Providenciar 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 Tímido 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 Repolho 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 Mastigaço 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 Dor 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 Complexo 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 Desenvolve 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 Ferro 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 Alarme 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Providenciar Providenciar Tímido Tímido Repolho 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 Mastigaço Mastigaço Dor 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 Complexo 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 Desenvolve Desenvolve Ferro 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 Alarme 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Provista Provista Revista Revista Língua 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 Grosso 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 Inferno Inferno Movimento 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 Tecnologia 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 Ambrontar 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 Desejo 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 Complicado 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 Talvez 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 Provista Provista Língua 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 Grosso Grosso Inferno Inferno Movimento 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 Tecnologia Tecnologia Ambrontar 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 Desejo Desenjo Complicado 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 Talvez Talvez De fato Criu 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 Entirar 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 Honra 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 Lacuna 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 Oceano 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 Charm 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 Publicum 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 Medico Medico Medicum 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 De fato De fato Criu Criu Enterrar Entirar 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 Honra 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 Lacuna 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 Oceano Oceano Charm 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 MÉDICO A FACULDADE A FACULDADE A FACULDADE ESCOPO 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 EXEMPLO 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 EM 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 CERPINTAIRO 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 DEVES 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 Devo Multidão 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Turção 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 Poder 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 A faculdade A faculdade A faculdade Escopo Escopo Exemplo Exemplo Em Em Carpinteiro Carpinteiro Devo 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 Multidão Multidão Além disso Além disso Turção Turção Poder 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 Funcionários 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 Lindo 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 Respeito 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 reparar 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 amostra 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 caloroso 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 excelente 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 dúzia 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 levantar 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 arco 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 funcionários 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 lindo 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 respeito 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 reparar 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 amostra 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 caloroso 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 excelente 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 dúzia 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 levantar 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 arco 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 gramática 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 já 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 Erro 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 Cru 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 Inteligente 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 Casamento 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 Ataque 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 Guerra 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 Lá 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 Servir 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 Gramática Gramática Já Já Erro 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 Cru 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 Inteligente Inteligente Casamento 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 Ataque 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 Guerra 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 Lá Lá Servir Lá Sel Ataque 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 Azar Contato 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Perfeito 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 Deserto 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 Reduzir 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 Droga 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 Remédio 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 Amizade 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 Overcer 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 Asa Asa Contato Contato Em outro lugar Em outro lugar Perfeito Perfeito Deserto Deserto Reduzir Reduzir Droga Droga Remédio Remédio Amizade Amizade Alvorcer Alvorcer Comunidade 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 Repetir 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 Poema 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 Tendir 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 Apertar 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 Transmissão 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 Juventude 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 Segue 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 Dividir 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 Empresa 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 Comunidade Comunidade Repetir 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 Poema Poema Tender 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 Apertar 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 Transmissão Transmissão Juventude 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 Segue 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 Dividir 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 Empresa 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 Agulha 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 Importam, importam, morto, 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 quando, quando. Quando, quando, quando. Bate papo, bate papo, bate papo, bate papo. Coragem. 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 Efeito. 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 Posada. 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 Abaixo. 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 Fundo. 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 Agulha. Agulha. Importam. Importam. Morto. Morto. Quando. Quando. Bate papo. Bate papo. Coragem. Coragem. Efeito. Efeito. Posada. Posada. Abaixo. Abaixo, fundo, fundo, cibonete, 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 área, 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 concha, 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 trilho, 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 seír, 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 queimar, 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 queimar. Acordado Arrumado Arrumado Perigo 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 Sebonete Aria Aria Concha Concha Trilho Trilho Sair Sair Queimar Queimar Razão 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 Acordado Acordado Arrumado Perigo 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 Machucar 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 Carteira 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 Relaxar Relaxar Aceitar 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Horror 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 Nos 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 Tampas 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 Subir 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 Machucar Machucar Carteira Carteira Relaxar Relaxar Aceitar Aceitar O suficiente O suficiente Horror Horror Nós Nós Tampa Tampa Capítulo Capítulo Subir Subir Concurso 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 Imagina 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 Célula 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 Atrás 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 Verdade 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 Palácio 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 Tosse 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 Antigo 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 Preguiçoso 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 Médio 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 Concurso Concurso Imagina 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 Célula 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 Atrás Atrás Verdade 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 Palácio 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 Tosse 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 Antigo Antigo Preguiçoso Preguiçoso Médio Médio Ainda 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 Decidir 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 Muito 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 Carregar 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 Todo 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 Comprimido 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Batida 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 Clima 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 Ainda, ainda, decidir, decidir, muito, muito, carregar, carregar, todo, todo, comprimido, comprimido, desenho animado, desenho animado, batida, batida, clima, clima, solteiro, solteiro, militares, 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 lidar, 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 diário, 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 legal, 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 explicar, 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 cupa, 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 brilho, 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 solo, 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 cancelar, 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 dificilmente, 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 Militares Militares Lidares Lidares Diário Diário Legal Legal Explicar Explicar Culpa Culpa Brilho Brilho Solo Solo Cancelar Cancelar Dificilmente Dificilmente Aparecer 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 Possível Personagem 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 Elementar 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 Secom 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 Solta 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 Proteger 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 Inicio 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 Apesar Aparece 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 Aparecer Aparecer Aparece 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 Solta, solta, proteger, proteger, início, início, apesar, apesar, parece, parece, até, 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 caridade, 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 algum lugar, animado, animado, animado. Ganho, 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 tal, 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 tal. Meio ambiente Compartilhar 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 Conquistar Compartilhar Compartilhar Até Caridade 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Animado 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 Ganho 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 Tal 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Compartilhar 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 Conquistar Conquistar Competir 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 Surdo 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 Através 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 Recioso 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 Liberdade 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 Maravilha 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 Orgulhoso 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 União 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 Confortável 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 Surdo 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 Sentir 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 Propósito Propósito Através 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 Recioso Recioso Liberdade Liberdade Maravilha Maravilha Orgulhoso Orgulhoso União União Comfortável Comfortável Smiente 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 Armã 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 Região 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 Futuro 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 Salto 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 Educar 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 Preders 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 Vista 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 Reclamar 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 Semiante Semiante Arma Arma Região Região Futuro Futuro Salto Salto Educar Preders Preders Vista Vista Gesto Gesto Reclamar Reclamar Mordida 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 Obedecer 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 Vela 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 Areia 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 Sentindo-me 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 Travesseiro 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 Lama 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 Raice 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 Aluno 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 Cruz 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 Mordida Mordida Obedecer Obedecer Vela Vela Areia Areia Sentindo Sentindo-me 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 Travesseiro 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 Lama 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 Raíce Raice Reice Raice Aluno Aluno Cruz 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 CEMENTE 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 GRUSSEIRO 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 BASTANTE 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 ENTRADA 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 Multiplicar, multiplicar, pertencer, pertencer, pertencer. Pertencer, básico, 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 emprestar, emprestar. Emprestar, emprestar. Solitário, 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 solitário. Semente, semente, grosseiro, grosseiro. Bastante, bastante. Entrada, entrada. Trabalho, trabalho, multiplicar, multiplicar. Pertencer, 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 básico, básico. Emprestar, emprestar. Solitário, solitário. Mobilha, 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 mobilha. Prática. 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 Engenar. 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 Departamento 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 Rico 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 Peça 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 Talento 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 Campo 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 Marinha 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 Março 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 Mobília Mobília Prática Prática Enganar 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 Departamento Departamento Rico 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 Peça 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 Talento 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 Campo 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 Marinha 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 Março 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 Personalizadas 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 Tiro 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 Milhão 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 Escravo 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Despertar 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 operar 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 possivelmente 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 justa 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 tribunal 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 personalizadas personalizadas tiro milhão 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 escravo escravo quadro armação quadro armação despertar despertar operar 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 possivelmente possivelmente justa Justa Tribunal Tribunal Surpresa 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 Um negocio Um negocio Um negocio Um negocio Local 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 Batalha 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 Deslizado 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 Vários 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 Pouco 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 Cunitários 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 Aposta Pista 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 Surpresa Surpresa Um negócio Um negócio Local Local Batalha Batalha Deslizar Deslizar Vários Vários Pouco Pouco Conectar Conectar Aposta Aposta Lista Lista Respiração 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 Esforço 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 Graduado 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 Partida 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 Aceita 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 Pressione 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 Propriedade 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 Confiar em Rabo 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 Estúpido 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 Respiração Respiração Esforço Esforço Graduado Partida Partida Aceita Aceita Pressione Pressione Propriedade Propriedade Confiar em Confiar em Rabo 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 Estúpido Estúpido Filme 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 Elogio Entre 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 Exercício 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 Desapontado 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 Habilidade 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 Sentido 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 Prazo 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 Ilha 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 He Elegio. Entre. Entre. Exercício. Exercício. Desapontado. Desapontado. Habilidade. Habilidade. Sentido. Sentido. Prazo. Prazo. Ilha. Ilha. Companheiro. Companheiro. Farinha. 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 Relação. 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 Expressar. 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 Colina. 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 Taxa. 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 Ex-eto. 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 SETE DOCUMENTO 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 CONSULTÓRIO 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 CONMUORO 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 SÓLIDOU 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 FARINHA FARINHA RELAÇÃO 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 EXPRESSAR EXPRESSAR COLINA COLINA TACHA 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 SETO DOCUMENTO 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 CONSULTÓRIO 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 SÓLIDOU 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 NÍVEL 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 CINTURA 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 Picants 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 Cintura Estranho 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 Informar 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 Especialmente 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 Quadra 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 Cheveiro 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 Relativo 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 Com Com Nível Nível Cintura 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 Picante Picante Estranho 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 Informar Informar Especialmente Especialmente Quadra 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 Cheveiro 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 Relativo Relativo Trimestre 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 aviante 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 romântico 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 segue 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 viagem 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 convidado 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 masculino 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 ordem de várias de várias de várias de várias de várias adicionar 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 Trimestre Trimestre Adiante Adiante Romântico Romântico Segue Segue Viagem Viagem Convidado Convidado Masculino Masculino Ordem Ordem De várias De várias Adicionar Adicionar Falhou 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 Sai 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 Mai Compare 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 Lah Climbe Gritar Honesto 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 Nação 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Necessário 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 Dúvida 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 Crescer 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 Falhou Falhou Sem Sem Comparecer Comparecer Gritar 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 Honesto 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 Nação Nação Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Necessário 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 Dúvida 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 Cláudica Crescer 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 Dentro 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 Física 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 Lançar 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 Conversação 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 Experiência 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 Mente 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 Guia 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 Altura 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 Muito Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Prêmio 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 Dentro Dentro Física Física Lançar Conversação Conversação Experiência Experiência Mente Mente Guia Altura Altura Muito pequeno Muito pequeno Prêmio Prêmio Forma 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 Becote 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 Assim Assim Hábito Medi W empowerment Hábito Hábito Espaço 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 Comércio 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 Promessa 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 Soldado 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 Morango 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 Maneira 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 Forma 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 Becote Becote Assim sendo Assim sendo Hábito 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 Espaço 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 Comércio 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 Promessa Promessa Para Maneira Tempestade 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 Significar 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 Recuperar 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 Silêncio 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 Ferver 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 Anunciar Anunciar, 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 Faz, 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 Faz. roubar 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 polo 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 padronizar 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 tempestade tempestade significar significar recuperar recuperar silêncio silêncio ferver 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 anunciar 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 faz faz roubar 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 polo 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 padronizar padronizar difícil 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 mingai 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 Sombra 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 Lavandria 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 Diligente 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 Focam 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 Louco 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 Lei 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 Juiz 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 Troca 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 Difícil 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 Mingai Mingai Sombra 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 Lavandria 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 Diligente 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 Focam Focam Louco Louco Lei Lei Juiz Juiz Troca Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito. Que diz respeito. Equilibrar. 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 Perceber. 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 Alma. 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 Enquanto. 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 Grau. 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 Ansioso. 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 Aventura. 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 Discutir. 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 Em linha. Em linha. Em linha. Rita. Que diz respeito. Que diz respeito. Equilibrar. Equilibrar. Perceber. 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 Alma. Enquanto. Enquanto. Grau. 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 Ansioso. Ansioso. Aventura. Aventura. Discutir. Discutir. Evitar. 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 Exército. 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 Inseto. 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 Redação. 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 Cansado. 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 Consertar. 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 Depressivo. 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 Polo. 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 Elétricum. 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 Evitar. Evitar. Exército. Exército. Inseto. Inseto. Redação. Redação. Cansado. Cansado. Consertar. Consertar. Senhor. Senhor. Depressivo. Depressivo. Polo. 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 Elétricum. Elétricum. Voz. 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 Roda. 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 Trigo. 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 Anjo. Anjo. Unjo. Anjo. Ângulo. Ângulo 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 Peso 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 Adulto 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 Começar 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 Trabalhos 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 Real 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 Voz Voz Rota Rota Trigo Trigo Anjo Anjo Ângulo Ângulo Peso 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 Adulto 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 Começar Começar Trabalhos 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 Real 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 Vazo 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 Cidadão 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 Costa 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 Nomear 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 Ou 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 Educado 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 Costumeiro 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 Média 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 Suceder 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 Superfície 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 Vaso 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 Cidadão Cidadão Costa Costa Nomear 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 Costumeiro Comédia Comédia Suceder Suceder Superfície Superfície Estômago 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 Impressionar 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 Salve 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 Calor 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 Uniform 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 Riqueza 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 Inimigo 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 Truc 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 Júnior 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 Acima 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 Estômago 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 Impressionar Impressionar Salve 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 Calor 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 Uniform 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 Riqueza Riqueza Inimigo 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 Acima Facto 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 Cultura 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 Valor 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 Castelo 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 Vantagem 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 Maçante 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 Debaixo 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 Manga 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 Jornal 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 Lidar com 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 Valor. Valor. Castelo. Castelo. Vantagem. Vantagem. Maçante. Maçante. Debaixo. Debaixo. Manga. Manga. Jornal. Jornal. Lidar com. Lidar com. Lixo. 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 Tarefa. 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 Derroten. Droten. 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 Chão. 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 Confundir. 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 Reunçar. 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 Ninho. 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 Svola. Svola. Cebola. Cebola. Pauzinho. 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 Dobrar. 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 Lixo. Lixo. Tarefa. Tarefa. Derrota. Derrota. Chão. Chão. Confundir. Confundir. Reunçar. Reunçar. Ninho. Ninho. Cebola. Cebola. Pauzinho. 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 Dobrar. Dobrar. Visão. 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 Preço. 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 Sociedade. 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 Ativo. 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 Certo. 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 Examinar. 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 Examinar Acho 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 Culpado 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 A principal A principal A principal A principal Conduzir 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 Visão Visão Preço Preço Sociedade Sociedade Ativo Ativo Certo Certo Examinar 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 Acho Acho Culpado 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 A principal Conduzir 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 Fundição 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 Tratar 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 Importante 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 Aldeia 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 Corrigir 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 Coção 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 Igual 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 Acidente 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 Corredor 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 Salário 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 Fundição Fundição Tratar 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 Importante Importante Aldeia Aldeia Corrigir 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 Acidente. Acidente. Corredor. Corredor. Salário. Salário. Aplique. 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 Interesse. 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 Fluxo. 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 Rocha. 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 Resposta. 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 Nenhum. 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 Gigante. 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 Diminuir. 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 Admitem. 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 Feliz. 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 Aplique. Aplique. Interesse. Interesse. Fluxo. 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 Rocha. Rocha. Resposta. Resposta. Nenhum. Segunda. Estilo. diminuir admitem admitem feliz feliz escriturário 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 em vez de 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 História Folha Folha Montanha 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 Plano 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 Comunicar 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 Lógico 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 Hospedeiro Escalar 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 Escritorário Escritorário Em vez de Em vez de Em vez de História História Folha Folha Montanha 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 Plano Plano Comunicar 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 Lógico 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 Hospedeiro 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 Escalar 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 Embrulho 11 11 11 11 11 11 11 Vista 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 Difundido 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 Campanha 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 Nunca 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 Problema 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 Ladra-o 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 Tesouro 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 Em voz alta 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 Embrulho Embrulho 11 11 Pista Pista Difundido Difundido Campanha Campanha Nunca Nunca Problema Problema Ladra-o Ladra-o Tesouro Em voz alta Em voz alta Abençoe 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 Espero 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 Bocejar 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 Frase 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 Capitão 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 Retorna 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 Vermelho 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 Milhares 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 Limora 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 Demora Ferramenta 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 Abençoe 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 Espero 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 Bocejar Bocejar Frase 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 Capitão Capitão Retorna Retorna Vermelho Vermelho ferramenta, grande, 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 adolescente, 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 universidade, 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 pele, 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 pele Descobrir Solto Solto Rápido 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 Seu 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 Grande Adolescente Adolescente Universidade Universidade Péle Péle Roveja Roveja Descobrir 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 Solto Solto Rápido Rápido Seu 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 Ansioso Ansioso Classificação 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 Perdoar 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 Luta 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 Doença 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 Temperatura 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 Sofra 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 Maconha 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 Preparar Preparar 公 Joalheria 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 Junte-se. 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 Classificação. Classificação. Perdoar. Perdoar. Luta. Luta. Doença. Doença. Temperatura. Temperatura. Sofra. Sofra. Maconha. Maconha. Preparar. Preparar. Joalheria. Joalheria. Junte-se. Junte-se. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Pó. 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 Névoa. 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 Cérebro. 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 Dobra. Cérebro. Cérebro. Dobra. Dobra. Cérebro. Continuar. Continuar. Continuar Continuar Adormecido 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 Vizinho 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 Objetivo 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 Pode 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 Duas Vezes Duas Vezes Pó Névoa 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 Cérebro 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 Continuar 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 Adormecido 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 Vizinho 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 Objetivo 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 Pote Pote Pedir Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Curioso 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 Marca 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 Amplo 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 Unha 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 Solgave 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 Produzir Produzir Zafio 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 Dívida 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 Falso 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 Pedir Empostado Pedir Empostado Curioso Marca Marca Amplo Amplo Unha 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 Salgado 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 Produzir Produzir Desafio 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 Dívida 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 Ele Remover 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 Golpe Capaz Capaz Experimentares 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 Fronteira 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 Balanço 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 Falta 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 Especial 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 Em Dobro Estrutura 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 Remover Remover Golpe Golpe Capaz Capaz Experimentar Experimentar Fronteira Fronteira Balanço Balanço Falta Falta Especial Especial Em dobro Em dobro Estrutura Estrutura Templo 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 Librar 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 Deliberar Diferente 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 Natureza 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 Registro 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 Imposto 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 Excavação 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 Resultado 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 Planeta 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 Prejuízo 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 Templo 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 Deliberar Deliberar Diferente Diferente Natureza Natureza Registro 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 Resultado Planeta Planeta Prejuízo Prejuízo